É tanta graça de Telo Borges e Vandeli. Criança sabe enxergar A falta que vás amar O sopro que empurra os dias pra trás Na noite que faz pensar Remora os olhos no ar Você comigo e eu mais, tanto faz Roupas novas, segredinhos Endereços, confissões Na poeira das estrelas Meu castelo, os ilusões Eu e você dentro de uma flor A viver, viver Tão bom viver É bom poder te encontrar No topo desse lugar De onde vem tanta graça, não sei O gozo em seu caminhar Te apressa mais que chegar Tão bela arrancando risos de um rei Luz de fogo, queda d'água Entre linhas no papel Pelas ruas, pelo dom Pela escala elevador Pelo dom, pelo perfume Da flor a viver Viver, viver Viver Ação 5 Ação E Que É bom poder te encontrar No topo desse lugar De onde vem tanta graça Não sei O gozo em seu caminhar Te apressa mais que chegar Tão bela arrancando risos De um rei Luz de fogo Queda d'água Entre linhas no papel Pelas ruas Pelo tom Pelo escala elevador Pelo dom Pelo perfume Da flor A viver Viver Tão bom Viver 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 Tão bom Viver Passagem de Eduardo Maciel Quando um claro Fica pra trás Sente Sente Que o certo É reagir Vou ver Vou ver Um planalto Que faz Flutuar Dois olhos Claros Que são Meus faróis Quero te deixar Quero te deixar Viver Que o mundo Que quebrou E ninguém Consertou Canta 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 Viver Crescer Bem veloz E ver E ver que renasceu Encontrar Encontrar a pessoa Que pensou Sorri Sorri Brincar Fazer bem chorar De criança Repassar Um quarto Um berço Passo Uma Um ibu ool E E G E E G Ap Eu sch Mi 因 Aly Quero te deixar Como a luz me apagar Ser a linha do varal Que sustenta o mundo Que quebrou E ninguém segurou Que quebrou E ninguém consertou Cantar, viver, crescer bem veloz E ver que renasceu Encontrar a pessoa que pensou Sorri, brincar, fazer bem chorar De criança repassar Um quarto, um berço De um disco Viajar 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 E razão, música de Eduardo Maciel e André Aguiar Para ter razão, não deixa passar o que é bom O bom é não perder você de mim Seguirei assim, com seus olhos a brilhar dentro de mim Pois o cor de brisa do seu olhar Quero crer no amor, no meu sonho ter o seu corpo como o sol Pode acontecer que o poder maior ilumine o seu querer Quero crer no amor, no meu sonho ter o seu corpo como o sol Só pode acontecer que o poder maior ilumine o seu querer Sempre é bom te ver Faz nascer algo maior que a razão No tempo o seu sorriso vai brilhar Quero crer no amor, no meu sonho ter o seu corpo como o sol Só pode acontecer que o poder maior ilumine o seu querer Quero crer no amor, no meu sonho ter o seu corpo como o sol Só pode acontecer que o poder maior ilumine o seu querer Para ter razão De bem e de mal Música de Beto Lopes, Eduardo Maciel E com letra de Márcio Borges E com a participação da Bárbara Barcelos Quando eu me sinto assim Só vejo solução No amor Te dar carinho Sempre me fez melhor Só que você agora Esqueceu Esqueceu Que sou humano Quer me ferir Quer me apagar Mas eu não sou de giz Sou canto Sou canto que quis Fazer você cantar Fazer você feliz Um passarinho em seu quintal Porque você tem carinho em seu quintal Ou seja Ou seja Não é a palavra Ou seja Ou seja Fruta caiu, corou no chão Menino foi atrás Mas nem o anjo viu Como isso aqui mudou Quem foi que destruiu O tempo bom que não tem mais Coração Azul, música de Luciano Maciel Com a participação de Pedro Volta ao Piano Sonhar com chegar de uma vida plena É pensar, pensar Que na vida não há um tempo perdido Lutar para ter a verdade no caminho Soltar o corpo ao vento E ter o coração azul A cor da paz dos homens A cor do mar e do meu céu De onde eu sei que um dia Há de vir a solução Sonhar com chegar de uma vida plena É pensar, pensar Que na vida não há um tempo perdido Lutar para ter a verdade no caminho Soltar o corpo ao vento E ter o coração azul A cor da paz dos homens A cor do mar e do meu céu De onde eu sei que um dia Há de vir a solução A cor do mar e do mar e do meu céu E ter o coração azul E ter o coração azul A cor da paz dos homens A cor do mar e do meu céu De onde eu sei que um dia Há de vir a solução De onde eu sei que um dia Amém Amém Eu só ouço Isso que eu sou A CIDADE NO BRASIL 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 Todo mundo tem que fazer força pra viver. Se inscreva no canal. 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 Nem nada, música de Beto Lopes e Murilo Antunes. Um, dois, três... Não quer me ouvir? Tem nada pra falar. Não quer me ouvir? 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Trem azul Trem azul, música de Loborges e Ronaldo Bastos E aí 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 Música Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Música Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Vento de Maio, música de Telo Borges com letra de Mácio Borges Teremos as participações aqui especiais Da Isabela Ferraz cantando junto com a Bárbara E o Theo Lustosa ali no acordeon junto com a banda Vento de Maio Rainha de raio Estrela cadente Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais Pra voltar atrás Rainha de Maio Valeu o teu pique Apenas para chover No meu piquenique Assim meu sapato Roberto de Barro Apenas para não parar Nem voltar atrás Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais Vento de raio Rainha de Maio Estrela cadente Chegou de repente Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais Pra voltar atrás Rainha de Maio Valeu o teu pique Apenas para chover No meu piquenique Assim meu sapato Roberto de Barro Apenas para não parar Nem voltar atrás Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais Oh, oh, oh E se eu escuto No rádio do carro A nossa canção São o girassol E meus olhos abertos Pra outra noção E quase que eu esqueci Que o tempo não para Nem vai esperar Vendo de Maio Rainha dos raios Vai no teu pique Estrela cadente Até nunca mais Não te maltrates Nem tentes voltar O que não tem mais vez Nem lembro teu nome Nem sei Estrela qualquer lá no fundo do mar Vendo de Maio Rainha dos raios Vendo de sol Chegou de repente Vendo a viagem Agora já não dá mais Agora já não dá mais Pra voltar atrás Rainha dos raios Rainha dos raios Valeu o teu pique Apenas para chover No meu pique Assim meu sapato Coberto de barro Apenas pra não parar Nem voltar atrás Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais Oh, 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 oh O fim da viagem 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 Obrigado.